I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror in my room and I feel it stronger in my soul. But I'm not so ready for this world, now I see things I need. JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um leiloeiro, famoso pelos leilões de artes e antiguidades que promove. Ele está à frente da Altiti Gallery Escritório de Arte, que é referência na Baixada Santista e a primeira neste segmento a comportar artistas consagrados. Não é apenas uma simples galeria, mas um local onde são realizadas exposições, lançamentos, vernissagens, enfim, um ponto de encontro cultural sediado no elegante hall do Casa Grande Hotel, Resorte e Spa. Falo de Sérgio Altiti. Sérgio, muito prazer em você ter aqui comigo, obrigada por ter vendido meu convite. Eu que agradeço. E eu convidei você, porque eu acho esta profissão de leiloeiro diferenciadíssima, acho interessantíssima. E já quero começar perguntando pra você, por que você decidiu ser leu leiloeiro? Antes de mais nada, eu que agradeço, agradeço o convite, obrigado, olhos nos olhos, é um prazer, olhos maravilhosos. Obrigada. Então, eu sempre frequentei, na verdade, os leilões desde pequeno, meus pais sempre foram fãs de leilão, sempre trabalhavam, comprava e vendeu mercadoria em leilão, isso é uma tradição, na verdade, meus pais sempre gostaram muito de antiguidade, na verdade. E eu sempre ia nos leilões dos outros leiloeiros e eu ficava fissurado pela figura do leiloeiro. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito falante, vendedor e tudo mais, e sempre foi na classe, eu estudei numa escola muito tradicional, Dante Alighieri. Então, em São Paulo, sou de São Paulo até, e lá eu era o representante de classe, eu que ia lá pra falar com ele, então sempre foi uma pessoa meio complicativa. O que é o seu signo? Capricórnio. Último dia de Capricórnio, dia 20. Então, sempre gostei muito da arte de falar, da arte de vender, da arte de até entreter, meio gozador algumas horas. E no final eu falava, meus pais, eu vou ser leiloeiro, vou ser leiloeiro, e fui atrás, esperei, na verdade, na minha época, quando comecei a ser leiloeiro, existiu uma burocracia muito grande. Eu esperei cinco anos até que abrisse uma vaga pra ser leiloeiro. E depois disso... Porque é um ramo muito fechado, não é, Sérgio? Não, que seja fechado. Foi tempos atrás, os leiloeiros eram nomeados de acordo com a população local de cada... Leilão é uma das profissões mais antigas que existem, né? Os leiloeiros eram mercadores de escravos, eram quem faziam os leilões dos escravos, né? Na época do Império e até antes. Então, existe toda uma legislação. A nossa legislação, inclusive, é de 1910, 1917, então é uma legislação extremamente antiga. Que devia até ser modernizada, mas existia e era muito burocrático. Hoje não é mais tão burocrático, eles acabaram abrindo o leque. Na verdade, qualquer um pode ser leiloeiro, as pessoas acham que precisa fazer um curso pra leiloeiro, não precisa. Não mesmo? Nada, nada. Mesmo porque quem comanda, quem marca, as pessoas também acham que todo mundo fica me ligando, fala, olha, você vai ser contratado pra esse leilão ou aquele leilão, não é nada disso. Nós é que temos que correr atrás dos leilões, o local, o patrocínio e toda a parte de mídia e... Toda a organização compete ao próprio leiloeiro. Então, toda a organização compete hoje ao meu escritório, ao Titi Gallery, escritório de arte. Tudo, 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 nós é que fazemos. Tudo. Agora, o leilão é empolgante só pra quem participa ou pro leiloeiro também? Não, pro leiloeiro principalmente. Aliás, quanto mais empolgante, mais eu adoro fazer, né? O grande gostoso do leilão é a disputa, não tenha dúvida, em todos os sentidos. Sérgio, você já torceu pra que alguém marcaficasse com uma determinada obra e essa obra foi pra outra pessoa? Já aconteceu isso, sinceramente, aqui em off. Não, tudo bem, eu falo pra você, não posso torcer, não devo e não torço, na verdade, né? Claro, a gente vai pegando alguma simpatia, eu sou uma pessoa, volto a dizer, muito falante, então eu me faço bastante amigo dos clientes, quando as pessoas estão na sala, pergunto o nome, gosto de chamar o cliente comprador pelo nome, então a gente estiga, na verdade, a disputa, né? Então, por exemplo, eu falo pra você, Clara, você vai perder o lance, você não vai cobrir o lance do Fernando, por exemplo? Aí você vai ficar meio assim, vou falar, ó, tô tentando me der pra ela, aí você cobre o lance. Aí eu falo, agora é a tua vez, Fernando. Você que tem que cobrir o lance da Clara. Minha função é exatamente essa, né? De estar angariando, de estar criando toda essa atmosfera do leilão e de toda disputa, que é realmente o que marca e quem compra muitas vezes o prazer é de ter arrematado em uma disputa. Isso daí pode ter certeza é muito mais glamouroso e, no final, muita gente fala pra mim, nossa, eu comprei aquele quadro, aquele objeto, foi uma briga com aquele cara, não acreditei. Tem toda uma história por trás. Tem toda uma história emocionante, né? Agora, quem coloca o valor das peças? Eu junto com o meu cliente. Na verdade, eu oriento porque eu tô no ramo mais fácil pra gente, a gente sabe. Às vezes, é muito delicado um ponto, porque às vezes a pessoa vem no escritório, porque eu normalmente vou à casa da pessoa, não necessariamente dela me trazer no escritório. Eu gosto de ir mesmo, porque pra sentir quem é, pra ver como ela compõe. Cada peça, tudo na vida, ou tudo nas artes, no meu trabalho, tem uma história. Sim. Então, cada peça tem uma história e eu acho que aonde ela tá sendo colocada, na casa de quem ela tá sendo colocada, também tem uma história. Eu até dou um parentezinho nisso aqui, que eu falo que eu vou à casa de clientes, eu mais ou menos sinto culturalmente, ou como é a pessoa, pelos níveis de objetos que ela tem em casa e pelos quadros que ela tem na parede. Eu acredito. Porque a antiguidade, os quadros, toda a arte acompanha a história. Arte é investimento, Sérgio? Olha, arte é investimento. É mais uma segurança, mais do que investimento. Eu uso até uma comparação, assim, por dizer, eu, por exemplo, eu tô agora com uma galerinha em Campo Jordão, a gente tá expondo em Campo Jordão e eu tô ao lado do stand da Mercedes-Benz. Então, o que que eu jogo com a Mercedes? Eu falo assim, mas lá nós não estamos fazendo apenas leilão, é uma galeria pra venda. Mas eu falo, olha, meu amigo, você vai comprar essa Mercedes? Desculpa o pessoal da Mercedes, não me leve a mal, mas essa é uma realidade. Então, eu falo, você compra hoje aquela Mercedes zerinho, paga, sei lá, duzentos mil reais na Mercedes, que seja ela top de linha, que você nunca use ela, que ela fique na garagem parada durante cinco anos. Então, daqui, depois de cinco anos, você vai ver aquela Mercedes que você pagou duzentos mil reais, não vale nada, mesmo ela estando com mil quilômetros. Eu já sabia que você ia chegar aí. Mas é claro, é o passo que a obra de arte, ela não perde valor e principalmente se comprar de leilão, porque o leilão é uma oportunidade. Sempre o leilão é um preço inferior à galeria, ao preço de mercado, porque senão não teria graça o leilão. A razão do leilão é que o sinônimo leilão já se entende, leia-se por uma oportunidade. Leilão de imóvel, leilão de arte, leilão de carro, qualquer tipo de leilão está associado a uma oportunidade. É verdade, é verdade, agora sim, hoje o tipo de arte mais...